Nós da ErgoMais trabalhamos há mais de 12 anos desenvolvendo produtos e soluções ergonômicas para o mercado corporativo. Dentre esses produtos posso destacar a linha de escritório, que são os produtos básicos, todo mundo já conhece, apoio de pé, mousepad, cadeira. Também desenvolvemos produtos para chão de fábrica, linha industrial, cadeiras adaptadas, industriais altas, industriais baixas, extra baixa, mesas, bancadas, bancos semisentados. Todos esses produtos são voltados para desenvolver a NR17 de ergonomia. Todos esses produtos que eu também citei agora, você pode encontrar no nosso site www.ergomais.com.br. Siga a gente também nas redes sociais, LinkedIn, Facebook e Twitter. Amigo ergonomista, a gente valoriza o seu trabalho. Caso você precise de amostra ou precise de uma indicação de produto, entre em contato conosco. www.ergomais.com.br